Olá, amados, eu sou o pastor Josué Gonçalves e vamos para mais um Devocional para a Família. Antes, porém, eu quero convidar você para conhecer o meu site, amofamilia.com.br, onde nós disponibilizamos muito conteúdo do seu interesse, amofamilia.com.br. Eu gostaria muito que você conhecesse também o nosso curso Oito Passos para um Casamento Extraordinário, que centenas de casais estão fazendo esse curso no Brasil. Então vamos agora para o nosso Devocional para a Família. Dando continuidade nesse assunto sobre protegendo o nosso casamento, Ou seja, se o nosso casamento é como um jardim, ele precisa de muros de proteção. Vamos ver qual é o terceiro muro de proteção do casamento. Faça sempre uma autoavaliação fazendo algumas perguntas para você mesmo. Estou construindo bem meu projeto de vida conjugal e familiar? Minha família está satisfeita como eu tenho sido? Minha casa é o melhor lugar do mundo para se estar? Tenho estado aberto para mudanças positivas? Estou ou estamos crescendo em qualidade como família? Estou sendo o pai que os meus filhos precisam? O meu comportamento é de um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Minha presença em casa torna o ambiente um pouco melhor? Que nota meus filhos dariam para mim como pai, marido e amigo deles? Minha esposa ao meu lado se sente no céu ou em outro lugar? Faça sempre essas perguntas para você mesmo a fim de ir melhorando, crescendo e progredindo sempre. Aprenda com os erros dos outros. Às vezes vemos casais fracassando e automaticamente assumimos que conosco aquilo jamais acontecerá. Embora acreditemos que não seríamos capazes de cometer o mesmo erro, lições importantes podem ser aprendidas. É sempre bom perguntar para si mesmo, onde aquele casal errou para que eu não cometa os mesmos erros? Vamos ver algumas sugestões para vencer as tentações que foram escritas por um homem que errou. Considere o preço alto de qualquer ação imprópria. Não se iluda pensando ser forte demais para ser tentado. Lembre-se, as situações em que você acha que jamais irá cair são aquelas em que provavelmente cairá. Nunca abra a porta do seu quarto em suas conversas com amigos ou amigas. Não considere triviais as sinalizações não verbais. Uma única brecha, por menor que seja, pode ser suficiente para muita sujeira entrar e contaminar todo o relacionamento. Mantenha seu nível de resistência alto. A nossa resistência depende do quão perto ou distante de Deus estamos. Isso tem a ver com a nossa comunhão. Lembre-se, o diabo é forte, mas não é invencível. Como Jesus demonstrou em sua tentação, o diabo nos abandona quando é confrontado com a palavra de Deus e com a resistência do tipo, não pretendo ceder. A oração aprofunda nossa comunhão com Deus e nos fortalece. Mantenha de pé o altar da oração em sua casa. O sucesso da família também depende do valor que se dá a oração. A leitura da palavra de Deus nos capacita a dar respostas sábias diante das questões que devemos enfrentar na nossa vida. Faça da leitura da palavra de Deus um dever diário. Ela é o alimento para o nosso homem interior. A comunhão com pessoas que são nutridoras é fundamental para resistirmos às forças do mal. Crie uma atmosfera de perdão. Quando não perdoamos, o nosso coração se torna um balde de sentimentos negativos como amargura, mágoa e ressentimentos. Lembre-se de que amargura é assassina. Cultivar amargura é não levar a sério as feridas que vão se transformar em câncer na alma. O que pode causar amargura? Amargura pode surgir a partir de circunstâncias que nada tem a ver com o casamento, como pode ser gerada dentro do casamento. O mais importante não é a origem da amargura, mas o que você está fazendo desde que ela se instalou dentro de você. Pessoas tóxicas são pessoas amarguradas. A cura para este sentimento destrutivo passa pelo caminho do perdão. Emoções negativas não resolvidas no passado restringem nossa capacidade de nos amarmos uns aos outros Por meio do aprendizado de sentir e expressar nossos sentimentos ocultos, podemos começar a amar e aceitar o que de nós ficou perdido no passado. Não precisamos estar presos a ele. Podemos nos libertar, compartilhar nossa verdadeira riqueza e receber o apoio e o reconhecimento merecido. Perdoar é um doar imerecido, manifestação da graça. Onde houver graça, haverá sempre uma atitude perdoadora. Perdoar é libertar-se do passado. É impossível ser liberto do passado sem praticar, exercitar e liberar perdão. Perdoar é libertar-se da pessoa agressiva que o machucou. Enquanto você não perdoa, o agressor, como um carrasco, permanece dentro de você. Você não tem uma outra saída se você quer proteger seu casamento, proteger seu coração, proteger suas emoções. Você precisa compreender que não perdoar é viver como escravo do seu próprio passado. Então perdoe-o hoje, perdoe sempre para viver livre do seu passado, com um presente curado e construindo um futuro de glória. Agora eu quero dar para você pelo menos duas dicas para você ter um casamento muito saudável. Para se ter um casamento saudável, não veja seu cônjuge como um Messias que irá resgatar você de todos os seus males e infelicidades. Assumam o compromisso mútuo de reavivar a chama do casamento. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Qualquer coisa, quando abandonada, se deteriora e estraga. Para manter o casamento é necessário todos os dias colocar madeira para que a chama conjugal não se apague. E importe-se o suficiente para correr risco de fazer mudanças positivas no seu casamento. Pequenas mudanças podem produzir grandes resultados. Construa compreensão mútua. Procure compreender para depois ser compreendido. Fique de olhos meio fechados. Seja flexível. Você não é perfeito. Não seja perfeccionista. Todo perfeccionista esconde um complexo de inferioridade. Seja exigente consigo mesmo, mas tenha paciência com os outros. Crie um espaço neutro onde cada cônjuge possa expressar suas divergências e sua raiva para não guardar ressentimentos. Respeite a individualidade sem abrir mão da mutualidade. Quando há liberdade com responsabilidade, o amor tende a florescer e a relação também. Desfrute os aspectos sexuais dados por Deus em seu casamento. Não faça do sexo o centro do seu casamento, porque isso pode ser sexo ou latria, isso pode ser obsessão. Porém tenha como uma necessidade básica, física e emocional. Acrescente bastante óleo do Espírito Santo em seu casamento. O Espírito Santo é o agente divino que pode fazer o casal crescer a cada dia na sua intimidade e comunhão. Nunca se esqueça que a prestação de contas é uma válvula de escape que não pode faltar. Prestar contas é responder as perguntas difíceis do cônjuge, que é o seu sócio, sua sócia. Questionar, apreciar e aconselhar. Edifique sobre as qualidades do cônjuge. Acentue o que é positivo no cônjuge. Mantenha as coisas na perspectiva certa. O que passou, passou. Olhe para a frente. Mantenha seu senso de humor. Uma boa dose de humor é como o óleo que lubrifica as engrenagens do relacionamento. Se você gostou desse devocional, clique aqui embaixo no gostei. Continue divulgando nosso canal na sua igreja, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Eu estou muito feliz porque com uma certa frequência eu encontro as pessoas no shopping center, no hotel. Pastor, estou assistindo lá as reflexões no seu canal. Isso me motiva a continuar fazendo cada vez melhor para alcançar o maior número possível de pessoas. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Não deixe de visitar o nosso site. E se você não conhece ainda o curso Oito Passos para um Casamento Extraordinário, adquira o seu ainda hoje no meu site amofamilia.com.br. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.